Em termos profissionais, foi desde logo a pesquisa. Portanto, aí percebi logo que havia um grande potencial, que é pesquisar informação. Portanto, eu sempre fui, digamos, da área de research, ligado ao matic, investigação, e, portanto, desde logo percebi, pela dificuldade que nós tínhamos, antes da internet, de fazer qualquer trabalho de research, sobretudo procurar fontes com alguma diversidade, ou com alguma, enfim, fio de dignidade, mas, sobretudo, também alternativas e com outro tipo de conhecimento. E aí percebi que poderia ser, realmente, uma das oportunidades e um dos potenciais da internet o partilhar, obviamente, ou descobrir outro tipo de informações. E, desde logo, enfim, fiz uma utilização muito prática daquilo que havia à data, em termos dos primeiros apontadores. Aliás, o SAP surgiu justamente com essa nomenclatura de apontar, não é? E, portanto, desde logo foi um consumidor, dentro do que havia, dos chamados motores de busca à data, não é? Porque, realmente, para quem gosta de procurar informação e quem gosta de fazer research, eu diria que essa atividade é apaixonante, não é só já procurar, enfim, coisas novas. E essa foi logo uma das minhas primeiras atividades, tentar descobrir o que é que há, como, de que forma, com que grau de utilização, de onde, quem fez, enfim. Foi, basicamente, essa a minha primeira utilização profissional mesmo, não é? Portanto, eu acho que terei citado, pela primeira vez, algumas fontes vindas da internet, embora as pessoas depois ficassem na dúvida, mas isto vai de onde? Ou seja, que fonte é esta, não é? Portanto, basicamente, acho que fui das primeiras pessoas a citar a internet em trabalhos de investigação. Enfim, com toda a insignificância que isso possa ter, mas, basicamente, assumi que isso poderia ser, realmente, uma coisa muito interessante. Como ainda hoje, de facto. Tchau, tchau.